Olá, muito boa noite. Neste dia de Natal, nós comemoramos a paz, a fraternidade e o viver em família. No entanto, o conceito de família presente nos nossos registros sentimentais, eles nem sempre correspondem à realidade. A necessidade de viver em cidades distantes da família, separações conjugais, as novas configurações familiares, os casamentos homoafetivos. Reflexões que são necessárias para qualquer momento. Mas hoje, no dia de Natal, você que já comemorou o seu Natal, que já esteve com a sua família, que sabe agora, aí em casa, pensando um pouquinho sobre essas questões. Nós estamos recebendo a psicóloga, doutoranda da URGS, do Grupo de Dinâmica das Relações Familiares, a Ana Pontelo Stout, e também a advogada, vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Família, a BDFAN, Delma Silveira Ibias, que também é representante da Comissão da Mulher da UAB. É isso? É presidente da comissão? Presidente. Da comissão. Boa noite, feliz Natal para vocês ainda, bem-vindas ao Cidadania. Boa noite, feliz Natal. Vamos começar com a psicologia, então, sobre essas reflexões, né? A gente até falou antes que dezembro não se consegue fazer muita reflexão, mas eu acredito que após o Natal, especialmente esse período, se consiga pensar um pouco mais, né? A família ideal que se quer ter e a família que se tem e como conviver com isso? É, na verdade, a época de Natal serve para a gente poder parar um pouquinho, né? Dessa correria, que nem tu estava dizendo. E, de fato, a família, ela continua sendo o núcleo de referência de todos nós, né? Independente das mudanças, das transformações que esse grupo vem sofrendo, ele continua sendo o nosso porto seguro, a nossa referência, né? Então, eu costumo dizer que o que caracteriza a família não é a forma como ela é composta, né? Mas, na verdade, as relações que estabelecem nesse grupo, seja que grupo for, né? Independente de ele ser um modelo tradicional, de ele estar dentro daquele padrão idealizado. É dita a família margarina, né? É. Então, nem sempre a família margarina é uma família que, de fato, é feliz, é saudável, né? A gente tem que pensar mais no que acontece naquele grupo e não tanto quem compõe esse grupo. Mas, doutora Adelma, a família também é esse porto seguro, mas ela também, muitas vezes, é um gerador de conflitos, né? De disputas até. E aí, o advogado entra um pouco até para amenizar um pouco essa situação e, muitas vezes, até, né? Tentando ser o interlocutor, até, não sei, de vários grupos. Como é que a senhora vê, especialmente nessa época do ano, o seu papel? Com certeza, Maria Helena. Primeiramente, um Feliz Natal a todos, porque ainda estamos nas festas de finais de ano. E esse momento é um momento importante de reflexão para todas as famílias, para as mães, os pais, os avós. Exatamente, pensarem nessa forma mais moderna de família, nessas novas configurações familiares. Porque não temos mais, hoje, aquela família tradicional. Hoje, nós temos aquela família garantida pela Constituição Federal, mas que ela tem vários modelos. Então, ela é um modelo mais diversificado. Nós temos, por exemplo, as famílias monoparentais, que são aquelas onde um genitor convive só com os seus filhos. E o outro é aquele que tem direito à convivência, direito às chamadas visitas, que hoje nós dizemos que é a convivência familiar, porque é muito mais amplo. Hoje, nós temos as famílias homoafetivas. Então, hoje, nós temos famílias de uma pessoa só, sem a necessidade da geração biológica. Então, temos vários tipos de família. Todas elas têm a proteção constitucional e todas elas têm a proteção do direito. Então, você me perguntava como é que agora, no final do ano, a gente sente que nos finais de ano, por ocasião das festas natalinas, das férias escolares, Então, realmente, os conflitos se aguçam entre genitores, entre guardiões, exatamente por essa questão das visitações, desse convívio. Então, fica um tanto, bastante acirrado. As pessoas, até pelo próprio estado emocional em que as pessoas se encontram, depois de um ano de trabalho, nessa vida corrida que a gente tem. Mas só que a gente sempre fala, nós, operadores do direito e das áreas interdisciplinares, que somos atores dos processos judiciais, que a mediação, a conciliação é sempre muito salutar. Devemos sempre optar por esses procedimentos no momento de um litígio, porque o litígio, ele cada vez fomenta mais litígio. E isso não é salutar para nenhuma criança, para nenhum adolescente. Pois é, e doutora Ana, quem trabalha até com isso, até no antes de chegar ao litígio, né? Porque muitas vezes o que acontece no Natal, a criança não passa mais com o pai e a mãe, por exemplo, vai passar ou só com a família do pai ou só com a família da mãe, muitas vezes até um deles mais distante. Que conselhos que se dá? Como enfrentar esses momentos? Muitas vezes até o primeiro Natal, após uma separação, pode ser assim, o mais difícil. É, esse período de transição, né? Onde a família está se readaptando a uma nova forma de viver o seu cotidiano, de organizar a sua vida. Chega nesses momentos assim, vem aquela surpresa, bom, e agora? Como é que a gente lida com isso? Eu penso que sempre a gente tem que poder priorizar o bem-estar da criança, levar em consideração o que vai ser melhor para ela. Nem sempre isso acontece, né, doutora? Nem todo mundo tem essa clareza, né? Mas se tivesse que dar um conselho, era pensando o que é melhor para o teu filho, né? Porque às vezes no egoísmo se pensa, não, ele tem que ficar comigo, não tem que ficar com o pai, ou o pai diz a mesma coisa, né? É, a criança muitas vezes fica nesse fogo cruzado, que a gente chama, né? Mas também isso é parte de um processo de transição, que para quem não está conseguindo lidar com isso, precisa buscar ajuda, precisa pensar, né, nessa, de como resolver isso, como lidar com isso, que não é muito fácil, de fato. Hoje, principalmente que se fala da guarda compartilhada, né, e da guarda, até mesmo em casos de litígio, hoje parece que já há uma tendência de juízes darem a guarda compartilhada mesmo, quando não tem essa... E aí, como é que fica todas essas relações, vocês que trabalham, essas relações familiares, como... Exatamente, essa questão da guarda compartilhada é uma questão recente, tramitou agora o projeto de lei constitucional 117 de 2013, que alterou um artigo do Código Civil, em que estabelecia que a guarda compartilhada era em casos excepcionais e, principalmente, quando houvesse harmonia, houvesse entendimento, diálogo entre o ex-casal. E agora, então, essa questão foi revertida. Agora é o contrário. Agora, a regra geral é a guarda compartilhada e só em casos excepcionais, que ela ou através de acordo entre os geritores ou, então, onde um deles não ofereça condições que não venha atender o melhor interesse da criança. Em casos contrários, então, o juiz pode, sim, fixar a guarda compartilhada. Há muita disputa, há muita briga nesta época do ano? Existe, existe essa época, uma época que aflora essas questões. Mas, exatamente... Quando o contrário, né? Deveria ser. É, é. E, às vezes, assim, ó, os genitores não conseguem dimensionar, como a doutora falou com muita propriedade, que o alvo daquilo tudo é a criança. Então, tem que sempre pensar, primeiramente, como o maior interessado, a pessoa que deve ser protegida, a parte que deve ser protegida ali é a criança em primeiro lugar, e não os adultos, né? Porque as relações que findam com o divórcio, com as separações, são as relações conjugais, né? Entre o casal. As relações parentais, aquela de pai e filho, de mãe e filho, avós, tios, essa não se dissolve, essa é para sempre. Seja ela decorrente da biologia, seja ela decorrente da socioafetividade. Então, essas questões todas devem ficar muito claras, mas, infelizmente, e a gente sabe, e a doutora também vai te concordar comigo, que nem sempre as pessoas nos ouvem, né? A gente passa sendo um orientador, né? Um conciliador, um mediador, mas, nem sempre a gente é ouvido, porque as pessoas, num processo de separação, de divórcio, elas estão muito fragilizadas, todas. A família está doente, né? Então, elas precisam muito da ajuda do direito, mas também das áreas multidisciplinares. Precisam da psicologia, precisam da assistência social. Então, é todo o contexto que deve ser trabalhado. Então, é uma questão bem mais ampla, bem mais complexa. Doutora Ana, tem uma certa demora até dessa compreensão, né? Isso que a doutora Adelma estava falando, sobre a... Essa... Quando a família se desfaz, né? Essa demora, dizer que os cônjuges se separaram, mas a família continua, né? Que a criança tem um núcleo. Tem uma demora para os próprios, assim, especialmente marido e mulher, ter esse compreendimento? Demora um pouco, né? Claro que isso depende de cada casal, mas existe um período em que esse casal precisa fazer o luto desse fim, desse relacionamento, né? De que eu... Muitas vezes, às vezes, levam para o resto da vida sem aceitar, né? É, aí a gente precisaria que essa pessoa pudesse buscar, né? Um tipo de ajuda. Mas, enfim, é natural que exista esse tempo para que as coisas se acomodem, para que aquilo que é novidade, né? Que é estar numa situação diferente passe a ser aquilo que é da rotina, né? E a criança também fica num período de transição até entender, né? Que o pai e a mãe não estão mais juntos, mas que eles continuam sendo pai, continuam sendo mãe, como a doutora estava falando, né? Isso é um processo de transição que leva um tempo, sim, né? Mas, tentando ser um pouco otimista, assim, né? Assim como tem muitos casais que passam isso de uma forma não muito saudável, né? Outros tantos conseguem também entender que esse é um processo que pode acontecer com qualquer casal, né? E que conseguem reestruturar a sua vida e refazer outros laços, né? Porque a questão é a seguinte, né? A família pode mudar a configuração, né? De todas essas que a gente estava falando até agora. Mas as funções da família não mudam. A função do pai, a função da mãe, a função desse núcleo continua sendo o mesmo. Mas eu ainda quero falar com vocês, tem a questão do preconceito, tem a questão da presença dos mais velhos na família, também quero conversar sobre isso. Mas agora é hora da gente fazer um intervalo e já voltamos aqui com Cidadania. Neste dia de Natal, neste dia que é a grande festa da família, estamos falando aqui no Cidadania sobre as novas configurações familiares. Um momento de reflexão aqui no programa. Nós estamos recebendo a psicóloga, doutoranda da URGS, na Grupo de Dinâmica das Relações Familiares, a Ana Pontelo Stout, e também advogada vice-presidente do IBDFAN, que é o Instituto Brasileiro de Direito da Família, Delma Silveira Ibeas. Claro que Natal é época de família, sempre se fala nesses conflitos, mas também assim, é sempre tão bonito, as famílias estão diminuindo e as pessoas mais velhas estão buscando caminho, se fala muito das pessoas mais velhas viverem sozinhas, morarem sozinhas, e no Natal aflora um pouco até a negligência que temos, com os nossos idosos, com as pessoas mais velhas. Do ponto de vista da psicologia, por quê? Por que a gente, em vez de dar mais valor, a gente valorizar mais nossos ancestrais, está se jogando assim, está se perdendo isso? Na verdade, o idoso vem sendo visto como um cidadão de direitos há muito pouco tempo, até porque a nossa sociedade vem ficando mais velha faz alguns anos. E a Constituição, o Estatuto que veio. Então, o idoso vem ganhando um espaço, mais digno de pouco tempo para cá. Então, até que essas coisas se consolidem, se tornem práticas de verdade, isso leva um tempo. A gente está em um período de consolidação de uma série de coisas. Mas não seria natural da nossa cultura valorizar essa ancestralidade? A nossa cultura é uma cultura que valoriza a juventude. Todo mundo quer ser jovem para sempre, todo mundo quer ficar do mesmo jeito para sempre. Então, não olhar para a velhice também é uma forma de reafirmar essa ideia de que a juventude é o ideal. Então, acho que isso também é uma coisa que tem uma conotação social importante e que vem se transformando. Em geral, as coisas começam a mudar na vida das pessoas, depois a lei vai lá e tenta legitimar tudo isso. Mas o imaginário social, a forma como as pessoas entendem essas mudanças todas levam um certo tempo a mais. Então, justamente por isso as leis se tornam tão importantes para que aquilo que já vem acontecendo na vida das pessoas possa ser legitimado e a partir daí compreendido pela sociedade como algo que faz parte da diversidade humana. Exato. Às vezes na frente, às vezes atrás. O Estatuto do Idoso, agora com a Constituição, e muitas vezes ele não se faz valer dentro da própria família. É verdade. O Estatuto do Idoso é uma norma moderna, recente, bem atualizada, mas a sua implementação efetiva ainda demora um pouco. Como toda legislação no Brasil, ela vem sempre, claro, a legislação vem sempre depois do fato social. Então, são reiterados fatos sociais que acontecem para depois, então, os nossos legisladores decidam legislar sobre aquele assunto. Então, foi assim com o Estatuto da Mulher Casada, foi assim com o Estatuto do Idoso, foi assim com a Lei do Divórcio, foi assim com a Guarda Compartilhada, enfim, com todas as leis, a União Estável, todas têm sido assim. E não é diferente com o Estatuto do Idoso. É uma lei moderna que estabelece uma série de garantias de direitos que antes não eram respeitados. Então, agora tem, tem a delegacia do idoso, o idoso tem uma gama imensa de direitos modernos. E hoje, a própria ciência e as pesquisas do IPEA estão aí, as pessoas estão vivendo cada vez mais. Agora, a última pesquisa saiu que a média de vida de homens e mulheres entre 73 e 74 anos. O Rio Grande do Sul parece que é bem mais alta. Bem mais alta ainda, então, em algumas determinadas culturas mais altas ainda. Então, veja, que as pessoas estão vivendo mais, mas precisa ter uma qualidade de vida. E essa qualidade de vida não é só em termos da saúde, aquela saúde física, aquela saúde mental. Não, é todo um contexto familiar, esse contexto social, essa teia social que envolve as relações humanas, é preciso que ela seja estendida e que quanto ao idoso, seja valorizada. Porque o que é o idoso? É uma pessoa, é uma enciclopédia ambulante que tem uma gama de conhecimentos, de vivências, de experiências para passar para os mais novos. Às vezes, não tem todos os mestrados, os doutorados, os pós-doutorados, mas, em compensação, eles têm aquilo que a vida lhe dá, que é uma escola, nós todos convenhamos, que a vida é uma escola, assim, muito expressiva. E o idoso tem tudo isso aí. Nós vemos, por exemplo, a cultura japonesa, lá eles idolatram a pessoa idosa. Por quê? É um respeito. é aquela pessoa que tem, que vai ensinar todas as outras gerações, que vai servir de exemplo. Então, nós temos, estamos ainda engatinhando, estamos ainda caminhando, mas temos, sim. Nós lutamos, por exemplo, agora, deixa eu só fazer uma colocação que eu acho, assim, bastante oportuna, que é a questão da alienação parental contra o idoso também. Porque nós ouvimos falar muito da alienação parental contra a criança, né? Que é aquela alienação parental, então, só para esclarecer, que ela é bastante comentada no nosso dia a dia, que é, acontece naqueles casos, quando um dos genitores, o pai, mãe, ou o guardião de uma criança, no caso da criança, então, programa a mente daquela criança para odiar, para rejeitar o outro genitor, né? Então, ainda acontece muito que ainda a maioria dos casos são as mães que ficam com as guardas dos filhos e aí, então, faz-se aquele, aquela programação toda para aquela criança. Teu pai não é bom, teu pai não paga pensão, teu pai não te ama mais, seu pai não nos visita, enfim. Então, faz o todo. E o idoso também acontece, acontece isso, porque existem filhos que se apropriam do idoso. Entre os irmãos, então, acontece? Exatamente. Entre os irmãos, os netos, muitas vezes, que se apropriam daquele idoso como se ele fosse um objeto de sua propriedade. Infelizmente, muitas vezes, é por causa da aposentadoria, às vezes, uma aposentadoria pouposa, né? Então, isso faz com que aqueles filhos e proíba, faça ali uma redoma daquele idoso, não deixe conviver com os outros filhos, com os outros parentes. Então, existe muito e já está batendo as portas do judiciário essas questões, então, da alienação parental também contra o idoso, não só contra a criança. quer falar, não? Não, você ia dizer que, por outro lado, também, como os avós, hoje em dia, são mais jovens também, né? não necessariamente só em idade, mas como a qualidade de vida do idoso vem aumentando, né? Os avós não são mais aqueles bovozinhos, né? Então, às vezes, são avós que trabalham, que são independentes e também vêm participando mais da vida dos filhos, né? Dos netos. a gente vê que os avós muitas vezes também acabam participando muito do desenvolvimento das crianças, até pela vida atribulada que os pais têm, enfim. Eu tinha falado na questão do preconceito até no outro bloco, né? Para a gente falar um pouco, mas eu lembrei da questão do preconceito, né? Porque hoje se estimula muito, nós estamos falando de famílias, mas da adoção de crianças por casais homossexuais. Vocês acham que tem reduzido que esse debate todo que a mídia propõe, e que várias outras instâncias, institutos e coisas, esses debates todos em vários grupos, isso tem reduzido? As pessoas estão aceitando melhor? O que é melhor para uma criança ficar num abrigo, ficar sob a guarda de duas pessoas do mesmo sexo? Como é que vocês analisam nas suas áreas? Bom, com certeza a melhor opção para uma criança é sempre o afeto, né? Então, onde ela tem uma relação de afeto, de cuidado, de referenciais, né? Não importa quem está criando, né? O que importa é a forma como isso, que nem eu disse anteriormente, né? A família, o que importa é a função, é o que acontece entre aquelas pessoas, são os vínculos estabelecidos, né? Então, Mas existe o preconceito? Existe, existe. Eu acho que ele talvez, acredito que ele está diminuindo à medida que as coisas vão acontecendo, né? Mas a gente também sabe que ainda existe, talvez não tão explícito até pela rejeição que isso causa, né? Às vezes as próprias crianças que estão sendo, que vivem sobre essas famílias estão derrubando, né? Preconceitos. Elas mesmas estão se posicionando, não é? Eu sei que se nota... É, isso é verdade, Helena, porque isso é muito novo ainda, essas questões das relações homoafetivas são questões novas, não que elas não existissem, elas existem desde que o mundo é mundo, só que arraigada de preconceito, de discriminação. Então, esse novo direito tem trabalhado e essas novas áreas multidisciplinares têm trabalhado essas questões exatamente para afastar esse preconceito, porque isso é rançoso, é antigo, é ruim, é perverso, né? Então, o que tu colocaste com muita propriedade, foste muito feliz na tua colocação que tu dissesse assim, é melhor uma criança estar abandonada, estar num lar de passagem, num abrigo, ou estar com um casal homoafetivo. Então, é claro que nós vamos ter que analisar, mas assim como poderia ser o casal homoafetivo, poderia ser um casal héteroafetivo também, então, o casal heterossexual, o casal composto por um homem e uma mulher, ou duas mulheres, ou dois homens, enfim, quer dizer, o que é mais importante, como a doutora Ana bem colocou? O mais importante é aquela criança ter afeto, ter carinho, ter todo aquele convívio de família estar inserida no âmbito, no seio de uma família. Então, isso é mais importante que essas questões. E as crianças, exatamente, são os que menos se utilizam desse preconceito. Isso é coisa dos adultos, porque as crianças, elas querem ser amadas. Não interessa se ela vai ter duas mães, dois pais, ou um pai e uma mãe. A configuração não é muito importante para ela. o importante é o carinho que ela vai ter, o afeto, aquela convivência, aquele pleno desenvolvimento. Então, isso é o que conta mais, eu acho que isso é o que tem que ficar, é o que tem que ser mais importante nessas questões. Claro, que no momento da adoção, existem uma série de outros requisitos que têm que ficar, que serem bem analisados, e realmente tem as equipes multidisciplinares que avaliam todas essas questões, mas isso são para todas as pessoas, tanto para a pessoa sozinha, para a pessoa solteira, então para todas as pessoas, porque o objetivo da adoção é que aquela criança seja inserida em uma família, seja ela de que formato for, para ela ser feliz, para ela ter um desenvolvimento pleno, sadio. Então, esse é o objetivo principal da adoção. Até porque, eu não sei se ela está fazendo consultório atualmente, ou se ela está na linha de pesquisa, mas muitos consultórios de muitos psicólogos, analistas, também estão cheios de pessoas que tiveram, que vieram de casais heterossexuais, nem todos, então a raiz de problemas são outros, não apenas isso. Problemas e não problemas existem em todas as configurações, seja ela qual for, o que vale é a forma como ela se organiza, organiza, né? Como hoje, sim, eu estou atropelando um pouquinho por causa do tempo, mas assim, como hoje é o dia de Natal, ainda estamos com esse espírito natalino, queria só que vocês tiverem alguma frase, alguma coisa para dizer nesse final de programa para as pessoas que estão nos assistindo e que acompanharam essa reflexão aí com a gente. Eu acho que o que tem que ficar é a ideia de que a família, apesar de todas as transformações, continua sendo um núcleo fundamental, importante, que precisa continuar exercendo as suas funções, só que isso pode ser pensado de outras formas diferentes daquela que a gente conhece tradicionalmente, né? E que essas famílias que estão encarando esses preconceitos, que estão enfrentando essas barreiras, né? Estão sendo, estão abrindo as portas para que no futuro outras famílias possam fazer isso com mais tranquilidade, com mais naturalidade, e vão mostrando que a gente pode ser feliz de diversas formas. É certo. Doutra Adelma, bem rapidinho. Porque a família, independente da sua formação, a família é a base da sociedade, ela continua sendo o elo mais forte entre as pessoas e o que se deseja é que prevaleça o amor, a afetividade, em detrimento do rancor, do ódio, porque no momento que as pessoas tiverem amor, todo mundo quer ser feliz, quem não quer? Seja você também feliz nesse ano, vamos apaziguar os ânimos, isso é muito bom, é fundamental, amor em todas as famílias. Muito obrigada, muito obrigada, de novo, feliz Natal para vocês, feliz Natal para você que está aí em casa e que acompanhou aí com a gente esses breves momentos de reflexão, tão importantes, a gente que veio numa correria toda no mês de dezembro e quem sabe agora pensemos mais em fortalecer esse vínculo à família, e ter mais amor afinal de contas para as pessoas que estão em volta da gente. O Cidadania fica por aqui, nós voltamos amanhã, agradecemos a sua companhia, uma boa noite, até lá. E aí 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 E aí